São 11 horas e 8 minutos, nós já estamos de volta com o programa da comunidade, ao vivo para você que está aí do outro lado acompanhando a gente na capital e no interior. É sempre bom ter a sua audiência, começamos esse bloco tratando de mais uma ocorrência de incêndio, Marcelas Marcos. Foi Amaral, foi numa lanchonete no Campos Elíseos e esse incêndio assustou muita gente por lá e a gente vai ver agora na tela. A lanchonete estava fechada. Uma explosão teria causado um incêndio. O problema foi em uma das botigas de gás que estavam na cozinha. O impacto foi tão grande que a porta veio parar na calçada. O corpo de bombeiros isolou a área e ainda apura-se a lanchonete tinha licença para funcionar. A defesa civil também esteve no local. Já foi feito o rescaldo pelo corpo de bombeiros. A defesa civil vai vir mais tarde, assim que esfriar, para fazer a avaliação da área, visando nenhum risco de desabamento na estrutura. A estrutura tem que estar bem porque tem moradia em cima. Se tiver algum problema de rachadura nas paredes, por causa da grande temperatura que ocasionou nas paredes, aí vai ter que ser retirada as pessoas daí do local. Ao lado da lanchonete funciona uma farmácia e um restaurante de comida japonesa. Em cima são apartamentos. Os locatários tiveram de sair. O risco de desabamento ainda é avaliado. Pois é, Amara. Olha o perigo, né? A gente traz aí, mais uma vez, uma ocorrência de incêndio. Há exemplos de um incêndio que aconteceu também lá no Dom Pedro, em uma panificadora que assustou muita gente há alguns meses. E a gente traz aí, mais uma vez, ainda bem que estava fechada a lanchonete, que não teve ninguém ferido. Mas, logo acima, no segundo piso, era um apartamento com pessoas, porque as pessoas moravam, né? Então, podia ter acontecido alguma coisa, graças a Deus não aconteceu, mas reacende, mais uma vez, os cuidados de proprietários, principalmente que trabalham aí com gás de cozinha, proprietários de empreendimentos que têm que conviver cotidianamente com produtos e materiais inflamáveis, para poder ter esse cuidado, ter essa precaução de fazer uma vistoria quando vai fechar o estabelecimento. Verifica se todas as borboletas estão fechadas, se está tudo fechado, se está tudo organizado, para evitar esse tipo de caso, como a gente está trazendo agora para você. Exatamente, Marcia Lasmar. São cuidados básicos, né? Aquela lista de checagens que o proprietário de restaurante precisa ter. Não adianta, está cansado, esquece o cansaço. É, nomeia alguém para essa responsabilidade, para verificar não apenas a parte de fogões, que são interligados ali com uma rede de distribuição de gás, mas também a parte elétrica. Deixar, às vezes, um ventilador ligado, ele superaquece, acaba causando um curto-circuito, que termina em um incêndio e um prejuízo como esse. Por sorte, ninguém se feriu, por sorte. O fogo não se alastrou e atingiu a parte superior, que é residencial, mas infelizmente está aí. O proprietário teve um prejuízo enorme, do qual vai demorar um pouco para se recuperar. O pior de tudo isso, nesse caso aqui, em que não tivemos nenhum tipo de vítima, são as pessoas que trabalham nessa lanchonete, que têm ali os seus empregos, garantidos por meio de um negócio, de um comércio como esse aqui, que é feito de refeições. Boa parte dessas pessoas devem perder o emprego, porque o proprietário em si não tem condições de arcar com esse prejuízo, e também com a própria folha de pagamento. Marcia Lasmar. Amaral, a gente espera francamente que isso aí seja um alerta e que tomem cuidado, principalmente os proprietários de estabelecimentos dessa natureza. São 11 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade, ligando para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Amaral, hoje você acordou, saiu de casa, como é que estava o clima lá, pelas pontas, pela banda lá da tua casa? Quando eu saí de casa, hoje às 17 horas, estava uma neblina, uma neblina louca. Eu não enxergava a ponta do nariz. Não enxergava? A ponta do nariz. Eu acho que eu também não enxergava a minha não. Estava bem pesada a neblina, né? E o aeroporto internacional Eduardo Gomes acabou fechando para pousos e decolagens nessa manhã, justamente por causa dessa neblina que amanheceu na cidade. De acordo com a Infraero, o procedimento foi causado porque essa névoa que cobriu a cidade atrapalhou o funcionamento aí e a decolagem e os pousos das aeronaves. Apesar do fechamento, nenhum voo foi atrasado, as operações foram normalizadas tão logo a neblina se dissipou e as condições de clima ficaram aí favoráveis. Mas, quando eu saí de casa, tinha alguns prédios assim que estavam tomados até a metade, viu? Com essa neblina toda. E eu estava questionando aqui com o Amaral Augusto se essa neblina realmente é condição climática ou se já é algum resquício de algum tipo de incêndio. Não era incêndio porque a gente não sentiu cheiro de fumaça, né? Mas a gente sabe que isso também acontece aqui na cidade e que também já é um alerta, né, Amaral? Exatamente. São 11 horas e 13 minutos por falar nisso, viu, Marcelo Asmada? As causas diferentes que podem trazer uma neblina, ano passado nós tivemos, por conta de grandes queimadas em áreas de invasão, outros fenômenos como esse aqui, só que desencadeados pelo próprio homem. Esse aqui é um fenômeno natural que nessa época de transição climática já começa a acontecer bastante. Por conta disso, até alguns voos no Aeroporto Internacional de Manaus são até desviados e às vezes até cancelados. Já aconteceu isso ano passado aqui, você lembra, nós noticiamos, é um fenômeno natural na nossa cidade cercada por floresta ainda. São 11h14, parte dessa floresta inclusive foi suprimida pelo homem na zona leste de Manaus, na área do Distrito Industrial 2. Trata-se de uma enorme área que foi ocupada de maneira irregular e depois que houve um mandado de reintegração de posse que foi cumprido ali e executado pela polícia militar, os invasores retornaram para a área como nós acompanhamos agora aqui na tela. Soltei, diretor. De longe era possível ver fumaça nesta terça-feira. A todo momento várias pessoas seguiam em direção à invasão. Nas áreas que foram desocupadas na semana passada, novos barracos começaram a ser construídos. E o que se vê por aqui são carros carregados de material de construção. A área é particular. A polícia fez a reintegração, mas a segurança agora é de responsabilidade da empresa. Área particular, área também de expansão do Distrito Industrial 2, que pertence à superintendência da Zona Franca de Manaus. E é uma área muito parecida com a que hoje é ocupada por dois bairros. Dois dos maiores bairros, aliás, da zona leste de Manaus, o Grande Vitória e o Nova Vitória surgiram de invasões em áreas como essa aqui de propriedade da superintendência da Zona Franca de Manaus. E o que me chama bastante atenção é que mesmo depois da reintegração de posse estabelecida e cumprida pela polícia militar, por meio dos policiais militares, ou seja, existe, Marcelo Asmar, toda vez que a gente noticia aqui uma reintegração de posse de área invadida, existe um valor que é desembolsado pelo Estado, ou seja, por todos nós, para que isso aconteça, para mobilizar uma tropa da polícia militar para estar ali e garantir que a reintegração de posse de maneira segura seja executada. Pois bem, tudo isso acabou dando em nada porque as pessoas estão retornando para essa área. E observe, Márcia, antes do seu comentário, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui. No dia dessa reintegração de posse, das 5 mil famílias em que se falava o número total de pessoas ocupando esta área, haviam apenas 150 no local. 150 famílias que estavam efetivamente morando nesta área e que trazem para a gente aí uma amostragem de quem realmente precisa estar aqui. Então é um número muito menor perto daquele que é colocado muitas vezes e que é até visto, né, quando se faz um sobrevoo da área e se percebe toda a dimensão do que foi suprimido de vegetação e foi efetivamente ocupado. Portanto, são poucas as pessoas que realmente precisam. E essas ainda estão aí. O problema é que as outras que não precisam voltaram a ocupar a área. Amaral, você tocou num assunto importante que eu acho que é relevante a gente mencionar aqui, você falou que é gasto de dinheiro, a máquina judiciária é movimentada, um monte de gente é encaminhado para o local para poder cumprir a determinação judicial. Numa circunstância que cabe também ao proprietário fazer a defesa do seu terreno. Veja só você, nós estamos falando de um terreno particular, de um terreno que tem propriedade privada e que cabe a essa propriedade fazer a guarda do seu terreno para evitar invasores. Então não dá para o Poder Judiciário ficar à disposição para orar, não, agora já encheu de novo de gente, vou demandar a máquina judiciária, vou demandar uma determinação judicial para poder tirar esse pessoal daqui. Não é assim, não pode ser desse jeito. O Poder Judiciário foi lá, cumpriu seu papel, cumpriu a determinação judicial e agora cabe a propriedade do terreno, ao proprietário do terreno, colocar vigilantes, fazer uma segurança e evitar que essas pessoas voltem ao terreno. Porque o Poder Judiciário não pode ficar à disposição da vontade do privado, não. Não pode ficar à disposição de pessoas que não conseguem dar conta do seu recado. Até porque criar circunstâncias de proteção da propriedade é previsão legal. O nosso Código Civil prevê que o proprietário pode colocar cerca, pode colocar segurança, pode fazer o que tiver ao seu alcance, desde que legalmente, para defender a propriedade do seu terreno. Então não dá para deixar aí o terreno de novo aberto, sem nenhum vigilante, não colocou uma cerca, não tomou nenhuma providência de guarda e agora o pessoal está voltando para, mais uma vez, Amaral, mobilizar policiais militares, mobilizar oficiais de justiça, mobilizar maquinários do Poder Judiciário para poder tirar as pessoas daí. Então tem que se tomar providências preventivas também. O Poder Judiciário não pode ficar à disposição da vontade de pessoas privadas e de minorias. O que importa para o Poder Judiciário é atender a maioria, a coletividade, principalmente trabalhar pela defesa do direito, desde que o privado faça a sua parte. E nesse caso aqui não está fazendo. São 11h19min, ainda nesta edição, o programa agora traz informações sobre um tiroteio em posto de combustível depois que um PM tentou roubar a arma de um vigilante. Coloca imagens na tela, Cristiano Loureiro. Mostra para a gente aí. Um policial militar tenta roubar a arma de um vigilante num posto de gasolina. Olha só as imagens aqui para você ver. Imagens de câmeras de segurança que mostram o momento da ação. Houve troca de tiros e a gente percebe que um deles acabou ferido. E ainda nesta edição nós vamos contar mais detalhes sobre isso. São 11h19min, o Agora também traz o resultado da investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que conseguiu chegar até o travesti responsável por uma morte sangrenta no Educando, zona sul da capital. Bruna, como é conhecido o travesti, já está na Especializada em Homicídios e Sequestros. Esta aqui é a vítima. E daqui a pouco nós vamos contar outros detalhes sobre este caso. São 11h20min, vem aí pela frente no programa da comunidade. Márcia Lasmar, dica para você que nos acompanha. Amaral, olha só. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Vejam aí como funciona. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Imecap Hair dá vida aos cabelos dos homens e das mulheres. Você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Mas há preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Amaral, é contigo. 11 horas e 21 minutos. Já, já depois do intervalo, o programa agora traz outras informações da ronda policial de um tiroteio em uma churrascaria aqui na capital amazonense. Já, já a gente traz os detalhes. Foi na zona sul da capital e a polícia esteve na área. Já, já nós voltamos com outras informações na tela do Agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL